Boa noite a todos. Bem-vindos à nossa palestra semanal, onde toda quinta-feira a gente estuda um capítulo. Hoje a gente está estudando o capítulo 113 do livro Caminho, Verdade e Vida. E o título do capítulo é Não Te Esqueças. E de todas as palestras que eu já fiz e que eu tive que estudar, esse título hoje acho que é o que mais vai se repetir no nosso estudo. E antes da gente começar a analisar o capítulo, a gente sempre inicia com uma oração para poder receber a vibração dos nossos amigos espirituais. Então eu convido a todos para fechar os olhos, se concentrar aqui nesses próximos 30, 40 minutinhos que a gente vai ficar juntos. pedindo a inspiração para que a gente consiga. Emmanuel quer nos passar hoje com esse capítulo, que a gente receba a inspiração, a iluminação, mas também a proteção de todos os mentores que nos acompanham, em cada um de nós, das nossas famílias, nos nossos lares. E que essa luz chegue a todos os encarnados aqui presentes, mas também a todos os desencarnados que estão aqui hoje nos acompanhando, para receber um pouquinho mais de auxílio e de luz. Para que cada um de nós, após essa palestra, consiga entender e dar um passo a mais no nosso processo de evolução. Nos acompanhe, fique aqui conosco, que assim seja. Então, esse capítulo é muito interessante, né? Ele... A principal mensagem é o título, e é como se fosse uma... um recado, talvez um puxão de orelha, que a gente fique com essa. Não te esqueças. Então, eu vou repetir muito essas três palavras hoje, e principalmente para a gente não se esquecer da nossa jornada aqui na Terra, a nossa responsabilidade. Então, enquanto a gente lê o capítulo, eu peço que vocês prestem bem atenção nessa questão de o quanto Emmanuel quer nos trazer essa questão da responsabilidade frente ao nosso conhecimento, ao que a gente está estudando, o que a gente passa, nossas experiências no dia a dia, né? O que a gente faz com esse conhecimento adquirido, né? Então, o versículo que o Emmanuel escolheu, ele está em João, capítulo 12, versículo 11. Claro que não temos... Sempre tem alguma coisa parecida com o estudo anterior. Todo o capítulo está relacionado a Lázaro. Então, ele fala, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. E dele, o que ele está falando, é Lázaro. Que é o que a gente estava comentando no estudo anterior. E aí, Emmanuel começa falando sobre isso, né? Narra o Evangelho de João, que muita gente, encaminhando-se para a Betânia, buscava acercar-se do mestre, não somente para vê-lo, mas para contemplar também a figura de Lázaro, retirado do sepulcro. Nessa movimentação, muitos iam e voltavam transformados, irritando os círculos farisaicos. Então, nem todos ficavam felizes quando viam a transformação de algumas pessoas que iam até a Betânia e voltavam diferente, vamos dizer assim. que a gente vai aprofundar isso. E aí, ele continua, né? Essa lembrança do apóstolo é preciosa. A situação, todavia, é idêntica nos dias atuais. Então, é isso que ele quer nos falar. Por mais que isso tenha acontecido há não sei quantos mil anos atrás, ele quer dizer que a alma, voltada para o Cristo, quase sempre foi ressuscitada por seu amor, escapando à sombra dos pesadelos intelectuais que operam a morte do sentimento. Não é a morte do corpo, é a morte do sentimento. Muitos homens estão mortos, soterrados nos sepulcros da indiferença, do egoísmo, da negação. Quando um companheiro como Lázaro tem a felicidade de ser tocado pelo Cristo, eis que se estabelece a curiosidade geral em torno de suas atitudes. Todos desejam conhecer-lhe as modificações. Se és, portanto, um beneficiado de Jesus, se o Senhor já te levantou do pó terrestre para o conhecimento da vida infinita, recorda-te de que teus amigos, na maioria, têm notícias do Mestre. todavia, ainda não estão preparados a compreendê-lo integralmente. Serás, como Lázaro, o ponto de observação direta para todos eles. Somente começarão a receber a claridade da crença sincera por ti, reconhecendo o poder de Jesus pela transformação que estejas demonstrando. se já foste, pois, chamado pelo Senhor da vida, está em tuas mãos, isso é pra gente, em nossas mãos, continuares nos recintos da morte ou levantares para a edificação dos que te rodeiam. Então, vamos tentar entender um pouquinho melhor por que Emmanuel escolheu esse versículo. Eu fui, para entender essa passagem, primeiro eu fui ler o capítulo 12, mas, na verdade, todo o milagre da ressurreição de Lázaro, ele está no capítulo 11 do evangelho de João. Então, eu vou ler um pouquinho desses versículos que eu coloquei aqui, só para explicar um pouquinho tudo que vai estar linkado a partir desses versículos, porque tem muita mensagem nesses versículos que Emmanuel colocou no texto. Então, o versículo 4 do capítulo 11, ele fala, e Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade, a do Lázaro, não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ou seja, graças à doença de Lázaro, graças ao que ele conseguiu fazer com Lázaro, ele conseguiu transformar muitas vidas. Então, acho que essa é a mensagem principal desse versículo 4. Aí, o versículo 25 e 26, Jesus, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que é a situação do Lázaro. E aí, ele continua, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Cres tu isso? tem muito a ver com toda a mensagem também de Emmanuel. E aí, no versículo 45, ele fala, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, Maria, irmã de Lázaro, uma das irmãs de Lázaro. Então, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Exatamente, depois, no capítulo 12, ele fala, muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Então, o Lázaro, na história de Lázaro, a história de Jesus e Lázaro juntos, o Lázaro, ele passou a ser esse catalisador na mudança de muitas vidas. Então, a doença dele teve um motivo muito especial. A morte dele teve um motivo muito especial em toda essa história de Jesus. Não só pelo ato, envolvendo a cura, que, para a gente, hoje ainda, espíritos imperfeitos e imaturos, é muito difícil de entender como que aconteceu isso, como ele fez, ou como é que ele conseguiu fazer isso quatro dias depois que ele já estava no sepulcro, né? Mas o mais importante é que essa vida e a postura de Lázaro, né? Pela essa amizade que o Lázaro tinha com ele, esse amor de Jesus por Lázaro que salvou a vida dessa pessoa, estimulou a mudança de perspectiva de muita gente que foi até lá e começou a seguir Jesus ou ter Jesus na sua vida, né? E aí, é essa grande influência que a gente pode ter em outras vidas, né? Que é uma influência no aspecto moral, assim como Lázaro, né? A sua maneira de viver, como ele despertou essa amizade, esse sentimento tão puro com Jesus a ponto de Jesus voltar lá pra ajudá-lo pra fazer esse milagre, mesmo sabendo que era um lugar onde ele poderia ser apedrejado, ser caçado. Então, é essa grande influência que da vida moral, do sentimento entre essas duas pessoas vem nos trazer. né? E... Então, é isso que a gente tem que pensar, né? O que a gente está despertando em outras vidas? A gente está sendo o Lázaro na vida de alguém? O Lázaro, ele se tornou pra muitos essa ponte de aproximação com Jesus, com o Evangelho, tanto com a sua cura física, óbvio, que quem viu, creu, creu, não sei se é essa palavra, e aí seguiu Jesus, voltou transformado, mas também pela sua questão moral, né? Então, ele fez com que muitas pessoas, muitos corações encontrassem ali essa porta, essa ponte, esse acesso à fé, né? a Jesus, a transformação da vida. O capítulo 11 explica tudo pra quem tiver interesse, e tem algum comentário no capítulo 12 de João sobre essa história de Lázaro, né? Então, mais uma vez, não te esqueças, exatamente o título do capítulo, não te esqueças, né? Então, muitas vezes a gente se esquece desse nosso trato com o Evangelho, com esse conhecimento que o Evangelho, que a doutrina espírita aqui pra gente nos traz. nós temos que ter a certeza que esse conhecimento que a gente tem nos traz uma responsabilidade enorme. É uma responsabilidade nova, é um compromisso que a gente tem que ter com esse conhecimento que a gente tá adquirindo, né? Claro que tanto a Ana sempre fala, né? Quem mais aprende é quem tá dando a aula. Então, é o conhecimento pra mim mesma, pra cada um de nós que hoje estamos aqui lendo, então é um conhecimento, um benefício pessoal, um progresso pessoal, mas também qual é a minha responsabilidade com isso, o que que eu faço com essa mensagem que eu tô recebendo? Então, essa responsabilidade que emana, o que é que a gente não se esqueça, a gente tem que passar isso adiante. Então, como é que eu vou semear isso, né? Como é que eu vou plantar essa minha sementinha do conhecimento pros outros, né? Toda vez que a gente tá estudando, que é o que a gente semanalmente faz aqui, a gente tá recebendo como se fosse recursos, né? Ferramentas que nos ajudam, nos consolam, mas também tem esse chamado, essa responsabilidade para com o próximo, que a gente não fique com isso só pra gente. Principalmente que a gente não fique, né? Então, não te esqueças disso. E todo esse texto, ele trata, então, a importância dessa mudança de Lázaro, né? Pra nossa sociedade atual, tanto que ele fala isso no texto que foi escrito a não sei quantos anos atrás, né? O texto fala, né? Muita gente encaminhando-se para a Betânia, muitos iam e voltavam transformados. Então, muitos estavam indo, primeiramente, por curiosidade, por algum interesse pessoal, como é que uma pessoa que estava quatro dias no sepulcro, Jesus tinha conseguido ressuscitar, né? Então, muitos não eram com com a pureza no coração, era realmente um interesse pessoal, uma curiosidade, de repente, querendo algum favor, algum privilégio, mas quando iam e viam tanto Jesus como Lázaro, e Lázaro transformado por Jesus, né? A partir dessa experiência, eles voltavam transformados, ou seja, aqueles que vendo a transformação, eles vão se transformando também, e essa corrente vai se propagando, ganhando novas vidas, né? E, de novo, na medida, então, que nós vamos sendo Lázaro na vida de outras pessoas, nós vamos nos esforçando em seguir esse mesmo caminho, né? A gente vai alcançando outras vidas, e às vezes sem uma intenção, às vezes é uma influência muito indireta, né? Em termos de vida moral, principalmente, dos nossos valores, das nossas posturas, e muitas vezes a gente tem que pensar que a gente está influenciando também os desencarnados, que é exatamente o que a gente falou no estudo anterior também. A gente sabe a quantidade de espíritos que nos acompanham e que atentam para isso, para o nosso pensamento, para a nossa postura, para as nossas ações, então, se a nossa postura é sincera, realmente a gente está vivendo o evangelho, não só os olhos dos encarnados, vocês todos que estão aqui me assistindo, mas também quando eu estou sozinha, na minha consciência, com todos desencarnados ao redor, essas pessoas também estão sendo atraídas e aos poucos sendo tocadas e influenciadas por essas atitudes, então, nós sendo esse Lázaro transformado, ele vai tocar também espíritos que precisam dessa mudança, tanto encarnados quanto desencarnados, a vida que muda, ela realmente começa a chamar atenção, às vezes chamando atenção não para o lado tão positivo, às vezes por curiosidade, às vezes gera ataque, gera dúvidas, mas o que a gente tem que lembrar é com os que têm interesse sincero de entender o que está acontecendo, a gente vai ser essa pontinha, então, que a gente seja essa única pessoa, que mesmo todo mundo está indo para um lado, se aquele caminho é correto, se a minha consciência está falando aquilo, se aquela eu acho que é a minha postura correta, que eu seja essa coragem, essa responsabilidade de seguir naquele caminho, que eu seja esse peixinho que vai ser o único que toma coragem de seguir um caminho novo, então, que a gente tenha essa responsabilidade frente ao que a gente, o texto fala muito, se tu já foi tocado, se tu já foi acordado, a gente tem essa responsabilidade no nosso dia a dia, né, e muitos dos que estão próximos de nós, principalmente família e amigos, que não é por acaso que estão próximos, às vezes eles já, óbvio, tem muitos que têm um conhecimento gigante, mas tem uns que têm um conhecimento, ah, já ouviram falar de Jesus, sabem as lições mais comuns, mas nunca se dedicaram a se aprofundar, a entender, a sentir exatamente Jesus no coração, né, e aí que entra a nossa responsabilidade, não de doutrinar, mas com o nosso postura, com as nossas ações, de acordo com o evangelho, mostrar um caminho, é, e cada um com seu livre-arbítrio vai poder escolher o que fazer, mas a nossa responsabilidade é muito grande, então, não nos esqueçamos disso, né, e essa imagem eu achei muito interessante porque é isso, a gente pode fazer essa escolha, né, a gente vai ser a sombra, Emmanuel fala muito, né, sobre a sombra e a luz na vida de alguém, as atitudes que geram sombra, que geram luz, então, a gente quer ser a sombra, a gente quer ser essa terra árida, seca, que não vai gerar mais vida, mais natureza nenhuma, ou a gente quer ser esse céu azul, essas nuvens inspiradoras, essa natureza viva na vida de alguém, né, então, de novo, não te esqueças, né, vamos lembrar disso, a gente passa a ter essa responsabilidade de representar Jesus em todos os corações que nos acompanham, né, eu me inspirei muito aqui no estudo do Arthur Valadares, onde ele fala que tem uma frase do Francisco, onde ele fala, muito cuidado com a tua vida, pois para muitos, ela poderá ser o único evangelho que vão ler, eu achei isso incrivelmente maravilhoso, né, o jeito que ele explica isso, que muito, talvez, muitas vezes a maneira que os benfeitores, por exemplo, de uma pessoa que está ao meu redor, mas que não, como é que eu vou dizer, não pratica essa responsabilidade, muitas vezes a maneira que os benfeitores vão ter de aproximá-lo de Cristo é por meio da gente, de cada um de nós, então é por meio da gente desses que estão se transformando, que estão sendo Lázaro, né, nos dias atuais, e muito linda essa comparação que ele fala, que a gente talvez, a gente talvez não, com certeza, a gente aqui reunidos estudando, nós somos um evangelho dinâmico, ele usou essa palavra, nós somos as páginas vivas do evangelho da vida, nessa encarnação, nessa prática do dia-a-dia, um evangelho que não tem capa, mas tem essas experiências vivas que somos nós aqui, então ao ver esse tipo de transformação, alguém que vê, crê, acaba se transformando, né, e principalmente, claro, na questão moral, tem muitas questões físicas, sim, mas muito da questão moral, é, talvez alguém que era muito orgulhoso, e agora se revela um pouco mais humilde, mais modesto, alguém que era extremamente agressivo nas suas atitudes, ou com amigos, ou com familiares, no trabalho, e agora acaba sendo mais ponderado nas palavras, então, isso já foi falado também em outros capítulos, como umas questões sutis, nos fala de como são os benfeitores atuando na nossa vida, né, alguém que só pensava em si, e agora começou a fazer caridade, começa a ajudar aqui, começa a ajudar ali, então, que a gente seja essas páginas vivas aí no evangelho da vida das outras pessoas, principalmente o que nos acompanham, e assim, essa cadeia vai aumentando, aumentando, e aumentando, sendo a gente esse Lázaro que ele considera, né, esse Lázaro renovado, encontrando essa porta renovadora, que é uma página viva, foi uma página viva para os outros naquela época, né, e aí o texto fala umas questões muito interessantes, né, nessa parte, porque agora ele entra no assunto da morte, né, então, quando ele fala a alma voltada para o Cristo, quase sempre foi ressuscitada por seu amor, a gente estava estudando também sobre a importância do amor, né, escapando a sombra dos pesadelos intelectuais, que eram a morte do sentimento, então, aqui, Emmanuel, ele vem trabalhar essa morte, que não é a morte do corpo, né, é a morte no sentido espiritual, então, é aquela estagnação, aquela cristalização, então, quando eu me afasto do evangelho, eu acabo ficando naquela posição, naquela, naquela paralisação por um tempo, alimentando aqueles meus vícios e posturas, causando essa morte do sentimento mesmo, e não do corpo, né, eu estou nesse processo, assim, só de reclamar, de ódio para as outras pessoas, de vaidade, de orgulho, então, é essa sombra desses pesadelos intelectuais que acaba causando a estagnação, né, no nosso processo evolutivo, então, não é só a morte do corpo físico que impacta a vida das pessoas, né, essa morte do sentimento é muito importante, mas, aqui estamos nós, né, estudando, nesse contato com o evangelho, nessa questão da gente já ter sido tocado por Cristo, a gente sente, né, essa luz, essa força que vai reativar essa vibração nossa para a vida, né, esse anseio de crescer verdadeiramente, lembrando que a alma que acolhe essa luz, ela vai acabar irradiando, né, aos redores, sendo esses Lázaros na vida dos outros, né, Emmanuel fala, né, que os verdadeiros mortos, eles estão sepultados na carne terrestre, então, os mortos estão bem vivos, basta a gente conseguir aos poucos irradiando essa luz para tentar recuperar, sair dessa estagnação, dessa cristalização dos sentimentos, né, e essa, eu acho que é a principal mensagem para não te esquecer, Ana, que a gente não se esqueça, né, que ele falou, se já foste chamado pelo Senhor da vida, está em tuas mãos, é o nosso livre-arbítrio, então, ou a gente continua nessa questão da morte do sentimento, ou a gente se levanta para fazer essa edificação a todos que nos rodeiam, não só para a gente, dos que te rodeiam, não está falando só para a gente acordar, só para a gente ler o evangelho, é ser essa essa bula aí do amor, esse coraçãozinho, esse amor para os outros, amando os outros como a si mesmo, fazendo o bem para o próximo, sem olhar a quem, sem saber, né, tem essa frase muito linda de Jesus, né, que é está no teu querer, então, está no teu querer, permanecer nessa morte espiritual, ou acolher, né, esse sol da vida, né, lembrando que todos os dias a gente tem essa oportunidade do recomeço, então, todo dia que a gente acorda, a gente pode ser um pouquinho melhor, a gente pode fazer um pouquinho melhor, a gente pode agir um pouquinho melhor, a gente pode dar um passinho, às vezes a gente vai dar dois atrás, mas nós somos imperfeitos, o que importa é a gente não ficar estagnado, né, nós temos essa chance de ser ressuscitado como o Lázaro foi todo dia, por isso que a gente tem dia e noite, a gente dorme para acordar, para seguir o nosso caminho, né, então como eu falei, nós somos imperfeitos, né, a gente não vai, a gente não está indo só caminhando para frente, a gente, nós estamos num mundo de provas e expiações, a gente ainda vai errar muito, mas a gente está nesse processo de aperfeiçoamento, né, então, apesar disso, pensar que essa oportunidade de ter se deixado tocar pelo Cristo é muito significativa e tem essa responsabilidade gigante, né, então a gente não pode nos deixar bater por essas imperfeições ou pelas pedras que a gente vai encontrar no caminho e as críticas dos outros, né, e tentar ser esse ciclo de transformação com o nosso amor, com o nosso conhecimento, tendo essa responsabilidade de não se esquecer que nós temos algo muito importante para fazer aqui nessa oportunidade que a gente tem aqui na Terra. Então, que a gente seja essa bússola, que a gente seja esse ciclo de amor e de transformação na nossa vida e em todos que nos rodeiam. de novo, vamos lembrar de Lázaro e ser o Lázaro na vida de alguém também. Então, essa era o meu estudo sobre o capítulo 113 e a gente sempre termina a nossa palestra então com um passe virtual, uma oração. Então, convido a todos para novamente sentar muito confortável em suas cadeiras ou onde estiver, tentar eliminar qualquer tensão no corpo pensamento que esteja bagunçando a nossa cabeça nesse momento. Que todos os nossos benfeitores, nossos guias, do nosso centro, de cada uma das nossas residências, das nossas casas, estejam juntos aqui conosco, gerando um círculo de luz, de energia sobre a gente, sobre as nossas casas, sobre os nossos bairros, nossa cidade, protegendo o nosso planeta Terra. Que essa luz se irradie para cada coração que precise dessa energia espiritual, dessa fluidificação dos nossos pensamentos, da nossa alma, que as nossas águas sejam todas fluidificadas com essa energia, com essa luz, com essa vibração positiva e que isso permaneça conosco. Que cada um de nós receba o que cada um precise e mereça segundo cada um do nosso plano reencarnatório, que cada um receba esse conhecimento com o que necessita para a sua vida e que cada um de nós consiga expandir esse amor, essa vibração para onde a gente for. As escolas, trabalho, interação com amigos, que a gente seja essa corrente. Que todos os nossos benfeitores e principalmente nosso querido Jesus, amado Deus, continue nos abençoando e nos acompanhando agora e sempre que assim seja. Muito obrigada, boa noite, gente. Obrigada, Thais. Obrigada. Obrigada.